A alimentação, ração, isso a gente aprende, foi feita para o homem, não para o animal. Foi feita para a praticidade da gente, de ter o animal, olha só que coisa. Mas a alimentação natural é a melhor alimentação. Tem até alguns veterinários já se especializando em alimentação natural de bicho. Mas como a gente não tem tempo para nada nesse mundo corrido, foi criado lá na década, lá atrás, a ração para quê? Para a gente poder ter bicho e alimentá-lo rapidamente. Mas não é que faz super bem, não tem muito conservante, muito... Enfim, igual o banho que eu estava falando, que me perguntaram hoje também. Uma coisa comercialmente de banho e tosas é tomar banho toda semana. Mas o bicho, quanto mais banho a gente dá, menos imunidade tem na pele. Ele vai abaixando a imunidade. Então o banho no bicho, 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, já é suficiente ele não se sujar. Não tem necessidade de tomar banho toda semana. E a ração é a mesma coisa, foi criado para a gente. Para a praticidade do ser humano, não foi criado para o bicho. É dar umas frutinhas para... Ó, uva não pode, chocolate não pode, intoxica, tá? Uva passa, não pode, uva não pode. Agora as outras frutas tem que evitar dar muita fruta ácida, tipo abacaxi e tudo. Agora as outras frutas mais docinhas... Mas ele não pode. Mas não tem problema também. Ele come o que? Ração? É, assim, não, aí ele dá, assim, por causa aí, bom, anemia ele tem direto. Aí a gente dá bicho de fico, fiquinho de garim. Isso, mas aí é sempre bom, assim, né, porque a ração também é balanceada, né? Se a gente for dar uma coisa...